Eu fui no banheiro, voltei, tá rolando um assunto Maria, o que que é um pau médio? Um pau médio? Mostra os pau médio Marinho, o que que é um pau médio na sua opinião? Caralho! Isso é um médio? Estamos aqui no supermercado Cujo nome não revelaremos por motivos de não estar nos pagando Pra fazer as compras pré-viagem Parte chata, né? Ninguém quer fazer compra Ninguém quer ir na piscina primeiro, comer churrasquinho Vem os tiozões Gustavo deve estar reclamando Estou atrasado Estou responsável pelo vlog A vantagem de quando você está assistindo um vlog É que você não precisa passar 3 horas até chegar no lugar Você pode fazer isso aqui Eis que avistamos um cachorrão Ansioso pra chegar? Curtiu o nosso estilo Pedro e Bino? Cara Por que a gente não é Nutella que nem vocês aqui? Você viu? Os MHMs Nutella vão com o que? Ar-condicionado Não tem nem rádio O melhor recurso que tem aqui é CD Deixamos as Nutellas no carrinho deles E agora é Pedro e Bino carga pesada, amigo O que é esse safadão? Um frigo e sim pra cada esquema Só um pedaço Eu nunca quis E o coração Posso um olejo, Flamengo? Esse é seu reboado? É, eu posso ter É muito de dança, hein? Você é louco, pai Chegamos na mansão do Filomeno E aí, Filomeno, primeiras impressões Sejam bem-vindos Chegamos aqui na casa Edson Castro estava com o seu drone Cara, tem um princípio Tinha um monte de compra na geladeira Sabe que foi a primeira coisa que o Leo veio pôr na geladeira? Tinha um monte de compra no carro Um monte de compra, lotado, bagageiro cheio O Leo trouxe pack por pack de cervejas e põe na geladeira Carne, presunto, não importa Agora ele está cuidando da coquinha Piranha pouco Minha farinha primeiro Porra Olha Essa casa, galera Caralho, já usaram o negócio? Pode ficar princípio aí e vou pegar as coisas, caralho Porra Os vlogs não vão ser family friends Já percebi isso em 5 minutos Agora está caindo caixa Agora? Caiu tua sua merda aqui O Leo está hostil, né? Cara, eu acho que eu vou tirar o Leo da casa Por questão de afinidade E essa é a nossa casa de cenário da Rede Globo Esse lugar é muito bonito, velho Eu fui no banheiro, voltei, está rolando um assunto Maria, o que foi um pau médio? Mostra, não é o nome? Um pau médio? Mostra o pau médio? Mostra O que é um pau médio? Maria, o que foi um pau médio na sua opinião? Caralho Isso é um médio? E aí Maria, como é que está a nossa incrível noite? Fria, muito fria Chegamos em Campos Maria falou Não, não vai fazer frio Vou trazer todos os meus shorts Cara, aqui estamos na nossa primeira noite Fizemos aqui uma mega reunião Vamos mostrar como é que o resultado da nossa mega reunião A mesa está super organizada Temos aqui Todo o nosso set list Que está desfocado, graças a Deus Porque ninguém vai poder ter spoilers Mas o que as pessoas podem ver É que Desde que a gente trouxe Gustavinho Menino gênio Nosso garoto prodígio A gente tem agora Storyboards Storyboards, gente? Storyboards O Leonardo é nossa garota do Tentação A gente vai dar um rolê agora por Campos A gente quer fazer umas fotos no Mirante E para fazer esse rolê A gente pegou um 2008 Da Peugeot Que esse carro É o mesmo carro que a gente já pegado Para o nosso especial de verão Eu estive aqui nos Mirantes Vou fazer um ensaio Esse aqui é o Gustavo Com um casaco na cabeça Para poder ver Esse é a Maria Esse é o nosso Peugeot lindão Esse é o Léo E aí Léo Como é que é ser modelo? Agora eu estou sentindo aqui triste Ela se olhando com os dedos Como ela tem uma mulher Agora eu estou sentindo aqui triste Agora eu estou sentindo aqui triste Chegou a hora do almoço, fizemos a sessão de foto mirante. Gente, a cozinha que é a casa que o AirBnB convidou a gente é animal, é animal, então eu estou me divertindo muito e agora eu vou cozinhar o famoso e incrível macarrão do Ed, e assim, o hambúrguer foi sério, mas o macarrão é pra respeitar minhas tradições italianas, que na verdade minha família é espanhola, eu falei tradições italianas, entendi. Vou me aproximar do Leonardo Filomeno, essas imagens são muito perigosas de serem feitas de perto, como podem ver, ele não me reparou ainda, mas ele fica no auge de sua macho alfice trabalhando. Agora devolvo que eu estou com fome, velho. O almoço está na mesa, família reunida, o Gustavo também está aqui. Um pouco de dor de cabeça, né? Tá difícil as gravações? Pesadas, hoje é um dia pesado de gravações. É, mas vamos embora que a gente trabalha pra isso. Mostra meu look. Nossa, sério. Esse aqui é o look conforto, amigo. Por que você anda com a gente, cara? Cara, esse aqui é o look conforto. Tá. Quando você vai trabalhar assim, não dá pra ser de jeans. Gravamos 4.576 vídeos, estou aqui com um amigo ciborgue, cadê o T-1000? Pá, 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 pá. Exterminador do futuro, quem não troca ideia, tem aqui a menina Maria, que já está chapando, tá dando uma foto. Nossa, depois do dia de hoje... A gente gravou 10 mil vídeos. Quero barril de cerveja. Nossa, é louco, pai. A gente está indo lá pra Campos, a gente quer curtir um pouco da cidade, ver o que tem lá pra fazer agora à noite, ver se a gente dá uma espairecida e vou mostrar tudo aqui e... Quais são as considerações sobre esse lugar? Um lugar bem elitizado. Ha, 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 ha. É o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Fu, Gua Pé. Chegou Pé, ché. Falta 1cm mas está ali ali na média. Pequenininho? Grande. Grado. Mata fome, Léo? Aqu14. Esse mais uma sobremesa, graça. Pronto para mais uma noite de jogo. Cara, eu estou, e muito ansioso porque hoje a gente vai jogar O Jogo da Mente. Estou te enganando. Eu estou aqui falando a verdade O cara tem que ser sincero aqui Não falei, cara! Não falei, me comenta! Eu descobri, eu sabia, eu denunciei Nesse jogo eu não fujo, Gustavo! Isso é meu jogo! Isso é o lixo! O último dia da gente aqui nessa casa maravilhosa Que o Airbnb convidou a gente pra passar o inverno do MHM Agradecer de novo aos caras do Airbnb Que possibilitaram essa viagem Esse passeio, esse momento gostoso de desconsideração, gravações Agradecer também a Peugeot que emprestou esse carro feríssimo Que possibilitou a gente chegar até aqui em campus Pudemos trazer todas as nossas coisas Vou dar o meu tchau pra essa casa maravilhosa Muito obrigado casinha por ter nos recepcionado Música Bom, essa foi a nossa viagem aqui pra campus do Jordão Chegamos ao fim do inverno do MHM Mas vai ter vídeos depois desse vlog É o último vlog É o último vlog? Primeiro e último vlog dessa viagem Tá Primeiro e último vlog Ah, tá Bom, esse aqui foi o nosso rolê pro campus Vai ter vídeos do inverno do MHM rolando ainda Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal Se inscreve no Instagram de todo mundo Vai estar aqui na descrição desse vídeo Primeiro comentário fixado e é nóis Um beijo! Um beijo, tchau 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 Obrigado.